A Mão A Mão O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai à luta Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola em luarada Pelo campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade E violão, canção, espada E violão, canção, espada Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade 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 É liberdade Liberdade Existência A CIDADE NO BRASIL